Fili, Filipinho 03, manda pra mina saber Você tem troca do lançar, você tem troca do lançar DJ 7W, falta putaria porra DJ MP7, falta putaria porra Você tem troca do lançar, você tem troca do lançar Joga no, joga no V e balança Joga no, joga no V e balança Você tem troca do lançar novinha Ela brotou aqui no pega, se envolve com a tropa toda É bacana piranha, tu toma sequência de rola Fili, Filipinho 03, manda pra mina saber DJ 7W, falta putaria porra DJ MP7, falta putaria porra Jota em troca do lançar Cê tem troca do lança Cê tem troca do lança novinho Joga novinho balança Cê tem troca do lança novinho Joga novinho balança Ela brotou aqui no pega Se envolve com a tropa toda É bacana piranha Tu toma sequência de rola Cê tem troca do lança novinho Cê tem troca do lança novinho Cê tem troca do lança novinho